Bem-vindas de volta ao meu canal, meus amores, você que tá sempre aqui comigo toda semana, três vezes na semana, e bem-vinda pra você que acabou de me descobrir. O meu nome é Letícia Oliveira, quero demais ajudar você com o vídeo de hoje, que, aliás, estou dando continuidade às minhas telespectadoras que falaram, poxa, Lê, você falou de cinco calças que emagrecem a gente, agora a gente quer saber as saias também. Claro, gente, existem cinco modelagens que dá pra dar uma disfarçadinha, sim, quando a gente tá um pouquinho acima do peso, um quadril avantajado, uma perna grossa, um bumbum muito grande, uma cinturinha, às vezes, não definida. Sim, então não saiam daí, porque eu separei os cinco modelos e vocês vão amar. Primeiro modelo de saia, mas deixa o seu joinha só pra fortalecer o canal, ok? Você que me descobriu agora, como eu falei lá na introdução, menina, se inscreve no canal logo, garota. Ativa o sininho, porque você vai saber que eu postei um vídeo novo, três vezes na semana tem vídeo nesse canal, ok? Nesse cantinho aqui, ó, tem meu Instagram, arroba blog da Lê, ponto moda e estilo, te espero por lá também. Agora sim, primeira modelagem é, claro, a modelagem reta. Ela é diferente da lápis. A lápis é bem justinha e a lápis vai evidenciar aquilo que a gente quer disfarçar. Como, por exemplo, você tá acima do peso e o bumbum cresceu, o quadril também, o culote, não é, meninas? A coxa ficou mais grossa, a cinturinha também, aí ganhou um pneuzinho. Minha amiga, presta atenção. Modelo reto, cintura alta ou cintura no lugar, que é melhor ainda, tá bom? Pra você que não sabe o mistério da cintura no lugar, aqui, ó, tá passando vídeo, o link, aliás, de um vídeo que eu fiz sobre cintura pra disfarçar a barriguinha, mas tem o link aqui na descrição do vídeo também. Lá embaixo, é só descer, tá? Então vamos lá, cintura no lugar ou cintura alta. E sim, dá uma linha bonita, uma linha mais fina ao nosso corpo. Então, uma das primeiras dicas que eu preciso dar já dentro dessa modelagem é o seguinte, se você coloca uma saia neon reta, você vai chamar atenção pra onde você quer disfarçar. Mas se você coloca uma saia mais escura, um tecido mais encorpado, você vai sim dar uma disfarçada e vai sim dar uma emagrecida visualmente. Se você coloca uma saia reta com uma estampa enorme, você vai chamar atenção pra onde você quer disfarçar. Mas se você coloca uma saia reta com listra na vertical, listra fina, mediana, fina, você vai dar uma linha vertical bonita e uma afinada visual. Então, gente, não é só simplesmente a modelagem. Cuidado com cor e cuidado com estampa, ok? E só um gancho, modelo reto, qualquer mulher, qualquer tipo de corpo pode usar a modelagem reta, ok? Precisava deixar isso claro aqui. Segunda modelagem, Evazê. Evazê. A Evazê é aquela que parece mais um A, sabe, gente? A. Marca a sua cinturinha e aí vem abrindo em A. Vejam bem, não é a rodada. A Godet, que é extremamente rodada, sabe como, gente? Dá volume demais. Saias Godet, saias estilo boneca, saia com muito volume, saia com tecido estruturado em um volume enorme, vai engordar visualmente. Com estampa, sem estampa, é problemático. Mas as saias em A, que são as Evazê, são maravilhosas, porque ela vai equilibrar. Ela não vai te dar um volume enorme no quadril, no bumbum, mas vai ter um caimento bonito. Vai ter uma linha bonita na vertical. Mas a modelagem Evazê ou A, sim, é uma modelagem ótima. A modelo... A modelo... Ok, tradução. A modelagem sereia. Eu já recebi tantos questionamentos sobre este tipo de saia, esta modelagem. Podemos, sim. E eu digo podemos, gente, porque eu sempre gosto de disfarçar o meu culote. Ele é avantajado, ele é grande. O meu bumbum agora cresceu um pouquinho mais, sabe, depois dos 36. Mas, ok, você que está acima do peso mesmo, o modelo sereia, ele vem com caimento um pouco mais justinho e a barra dela tem um babado. Esse babado equilibra com a parte mais justinha. Então, quando a pessoa te olhar, não vai ver aquela mulher com bumbum ou um quadril muito avantajado. Vai ver a parte ali mais justinha. Porém, a parte de baixo, que é o babado, é a sereia em si, vai equilibrar. Então, vai ver tudo mais reto. Vocês entenderam? Então, modelagem sereia, para quem é gordinha, para quem é plus size, para quem quer disfarçar bumbum, culote, tal, tal, tal. Sim, é ótima modelagem. Cuidado! Falo de novo. Eu vou falar toda hora. Não tem jeito. Não briguem comigo nos comentários. Cuidado com a estampa. Cuidado com a cor, tá, gente? Gente, ok? Mas sim, a modelagem sereia é top. Uma saia reta. Pode ser evazê também. Porém, com um detalhe na vertical. Com um corte assimétrico. Que começa de um lado, termina de outro. Mas é na vertical. Não na horizontal. Pode ser um detalhe em botão. Pode ser um fecheclé. Um enfeite em vertical. Gente, tudo na vertical afina visualmente. Por isso que listra é uma bênção para nós que queremos disfarçar algumas coisas no nosso corpo. Principalmente aparentar estar mais magra. Então, se você tem uma saia evazê, reta, que são modelagens, estou falando aqui, não é? Ótimas para a gente aparentar estar mais magra. Mas tem um detalhezinho ali na vertical. E você tem medo daquilo influenciar? Não, muito pelo contrário. Tem um detalhe de botão. Tem um detalhe de fecheclé na vertical ali. Ou na diagonal, né, gente? Estou falando vertical toda hora aqui, produção. Por favor, me corrijam. Na diagonal, não tem problema. Cuidado só com a horizontal. Mas diagonal, na vertical também, é maravilhoso. Então, saias com assimetrias em diagonal, nós podemos reta ou evazê. Aí você também tem uma saia evazê, reta e tem uma fenda na frente. Maravilhoso, minha amiga. Pode ser longa, pode ser midi. Eu sei que as curtas, normalmente, não tem fenda. Porém, verão aí, 2020, eu já fiz temas sobre isso, inclusive. Tem as saias curtas com fendas. Então, eu prefiro ficar com uma longa ou uma midi com a fenda. Gente, a fenda, por ser na vertical, ela dá essa sensação de alongar, deixar mais alta. Olha que bacana. E mais magra também. Então, tudo que você tiver de enfeite na sua saia, sem ser uma estampa, mas é um detalhe que é na vertical, modelo evazê, modelo reto, é maravilhoso. Ou modelagem sereia. Então, a minha quinta dica, ou quinta modelagem, dentro das modelagens, na verdade. Mas se você tem uma saia nessas modelagens que eu falei, com uma bela fenda, abusa dela, minha amiga. Ela também dá uma sensação de mais magra, com certeza. Vocês gostaram das 5 dicas? Espero ter ajudado, inspirado, motivado, porque eu estou aqui para isso. Para motivar, para inspirar minhas amigas telespectadoras. Beijo. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau.